Bem-vindos, estamos novamente aqui, agora o capítulo 2, Adolescência, com 9 anos, tá bom né? Você viveu nesse mundo por 8 anos, quer dizer, vai fazer, ainda não tem nem 9, vai fazer 9 ainda. E assim como ficou mais velho, a vida ficou mais complexa, o mundo da sua infância era limitado a sua casa e sua família, mas agora o mundo está crescendo, assim como a sua vizinhança, bababá bababá bababá, ai ai ai. Poucas pessoas na Abençoada Arcânia tem problemas com... E qual a questão? Uma questão está sempre sobre você, ficando cada vez mais importante a cada ano que passa. Qual será o seu lugar nesse mundo estranho? Uma questão que poucos se incomodam, não é que dentro de um homem ou uma mulher exista o poder de escolha, o destino deles já está pré-determinado pelo nascimento e é aqueles com a qual eles são ligados. E ainda assim o seu nascimento peculiar lhe garantiu uma escolha. O seu pai é um homem da nobreza, um grande exemplo do que importa para o dever e a honra. A sua mãe é uma mulher comum, do estado baixo, humilde e paciente. E o céu acima de você é dia e noite com a luz dos pilares brilhantes, a grande energia, né? Você olha de volta para a marca dos seus... dos tapas, né? Da chicotada que você levou. Você vai aceitar esse sofrimento como uma pessoa de baixo nascimento a sua vida inteira? Ou você vai seguir os seus próprios passos e os do seu pai, do pai de seu pai, para lutar pelo direito de servir ao império como um nobre? Ou você vai seguir os deuses gêmeos como um guia espiritual para os homens? As perguntas estão aí nessa vastidão, nesse mundo terrível. O que espera você além das paredes da sua casa? Eu vou ganhar um segredo... Eu posso, posso conhecer um segredo da glória, mas ela me odeia. Desgraça de Stefan. Um amor proibido do seu irmão. Um amor proibido do seu irmão. Admonition from you. O que é admonition? Eu não sei o que é o seguinte dessa palavra. Procurem aí no Google alguma coisa. A revelação da árvore e a Sofia salva. Tá. Ok. Por enquanto eu não tenho... A minha nobilidade está zero. Minha ingenuidade está baixa. Sou muito lerdo em espiritualidade. Sou pragmático. Tá certo. Relações agora está avaliado. Ah tá, mas ainda não tem nada. Ok. Continuar. Ok. A sua família espera mais e mais de você assim que você cresce. Os professores e os doutores são conversados pelo seu pai. Mantém você de guarda o tempo todo. Ouça sua vida. Não se esquece de falar. Tá. Seu irmão mais novo continua crescendo também. Agora ele consegue fazer uma conversa. Você nunca recusou. É quando ele vem brincar. Está chovendo. Ah que legal. Água aqui. Está chovendo hoje. O seu pai e sua mãe foram para um baile. Deixaram o Nathan para você cuidar. Você acabou perdendo a passagem do tempo. Então você escuta a voz de alguém implorando para ele lá fora. Ele está lá chorando. Todo cheio de sujeira. Oh meu Deus do céu. É tudo isso. É tudo aquela criança. Ele me empurrou naquela poça. Naquela lama. E começou a me chamar de nomes. Ele disse que eu tinha umas calças muito chiques. Me chamou de Mauricinha. Eu disse que eu ia chamar meu irmão. Ele ainda está aqui. Você vai punir ele Brian. Chamou o irmão mais velho para ver qual o problema. Você vê dois garotos perto da varanda. Eles são claramente comuns. Gente comum. Mas não são pobres. Um deles é quase tão alto quanto o Nathan. E ele faz uma cara feia de um jeito engraçado. É. Ok. O outro é mais velho. Praticamente da sua idade. Ele parece... Mas ele é maior. Enfim. Ele é mais fortão. Seu nome é Thomas. E você já ouviu antes. Ali Brian. É ele. Nathan aponta para o garoto mais jovem que se esconde atrás das suas... Nathan aponta para o garoto que se esconde atrás das minhas costas. Thomas começa a sorrir e arrega suas mangas para mostrar braços fortes. Ele deve ajudar o pai dele com o trabalho manual. Escutem aqui, riquinhos. Nós não nos importamos sobre você e a sua amizade. Nós não vamos deixar ninguém chamar a nossa casa de um buraco fedido. O seu irmãozinho mereceu cair lá na porta. Talvez a próxima vez ele vai se vestir de uma forma normal e parar de ficar pegando brigas com quem é... Enfim. Com quem joga ele na lama. Suas mãos fecham em punhos antes de você reagir. Nathan chamou ele de nomes primeiro. É, meu irmãozinho também não está muito certo. Não em... Agora não em... É, não em... Onda dele está na mesma coisa. É assim que foi. Thomas fica todo autoconfidente. Ele... Ele não vê nenhuma ameaça em você. Você está pronto para ficar... Para lutar. Você está pronto para ficar pronto para lutar quando você sente alguém puxando a sua manga. Você vira a sua cabeça e vê Nathan. É, aquele que começou toda essa bagunça. Tá, batendo o Thomas. Say your brother is to blame. Eu vou aumentar a minha ingenuidade. Vou resolver as coisas para... Porque assim, é... Ah, eu queria ouvir meu irmão. Por que é que eu não posso ouvir o meu irmão? Ah, que eu teria que ter uma relação maior com o Nathan. Então tá, né? Eu vou resolver isso pacificamente. Que eu sou... Estou espiritualizado hoje. Essa bagunça pode ser resolvida pacificamente. Você vira para Thomas e oferece para resolver o problema como adulto. Seu irmão vai pedir desculpas a Nathan. E Nathan vai pedir desculpas a ele em retorno. Não tem nem motivos para brigar. E você vai dar a Nathan o que você acha dele. Quando ele... Você vai dar uma bronca em Nathan, né? Quando você chegar em casa. Você e Thomas já são crescidos e devem agir conforme a sua idade. Nossa! Oito aninhos, oito anos, nove anos. Quer ver? Oito anos praticamente adolescentes, né? Desse contexto aqui. Beleza. O sangue é... Chega até o rosto de Thomas quando ele escuta isso. Agir da nossa idade, você disse. Você está me chamando de bebê? É melhor você calar a boca. Eita, já ataca. Você mal consegue se desviar do ataque. Vocês começam a trocar socos. Enfim, com muita raiva. Os irmãos mais jovens ficam olhando admirados a briga de vocês. Nossa senhora. Thomas não faz movimentos muito frescos. Nem coisas... Nem truques sujos. Ou então provocações estúpidas. Ele tem muita habilidade adquirida em anos lutando na rua. Ixi Maria. Você continua se esquivando dele de novo e de novo, tentando alcançá-lo. Ele acaba... Ele acaba pegando alguns golpes... Não. He takes a couple glancing blows. Dois de shake de novo. Ah, tá. Você chegou a bater nele, né? No caso, eu cheguei a bater nele, mas ele mal sentiu. Você começa a... Bom, você começa a balançar seus punhos com cada vez mais fúria. Seu coração está batendo como um martelo. Você não vê nada mais inimigo na sua frente. Quanto mais isso vai durar? Você já está cansado. Sua respiração começa a ficar ruim e seus músculos estão ficando pesados. Mas então não tem... Mas não tem como você desistir agora. O Nathan está te olhando. Desesperado e sem opções, você... Dá um socão no Thomas bem no nariz. Imediatamente, ele deixa o seu... Ele faz com que o punho dele acerte a sua... Sua têmpora. Nossa, o golpe, tipo... Balança a sua cabeça e você fica cego por um momento. Eita, eu só apanho nessa porra. O mundo é balança diante dos seus olhos e você... Segura a sua cabeça, né? Tentando se recuperar. Thomas está bem na sua frente e com o sangue escorrendo do nariz. Pelo menos tomou uma também. Você não quer mais lutar. E isso parece que sua família também quer parar com isso. Você se mantém ali de pé. Olhando pra ele... Olhando pra eles é... Com raiva, né? Então, subitamente, você escuta um grito furioso próximo de você. É um homem em trapos que está chegando e balançando seus punhos. A face de Thomas se contorna em terror. É o meu pai, corra! O punimento... A punição por lutar é... Flogging. Flogging é o quê mesmo? Ai, meu Deus do céu. Eu estou tão ruim nessas palavras específicas. Enfim, é... O pun... É... Isso aqui... Enfim. Então, ele fica correndo, né? Thomas é... Corre na frente de você. Enfim. Todos vocês correm e vocês acabam indo parar num lugar perto de uma grande poça e vocês pulam por cima e pulam pelo... Ah, eu pensei que eles estavam em casa, mas eles não estavam exatamente em casa, estavam longe. Você se esconde ali, fica quieto, vocês não escutam nenhum tipo de som. Você fica olhando, trocando olhares com Thomas e começam a rir. Ah, virou amiguinha agora! A risada dele é mais alta e mais defectuosa, mas ele logo é... Se corta a... Se corta a risada e fica triste. Ah, eu vou ser... Floggado de qualquer forma. Peraí, deixa eu procurar... Peraí, não. Eu quero saber o que é isso. E pior que era uma palavra que eu sabia. Sabe quando você esquece de desaparecer o mesmo? Peraí. Deixa eu ver aqui no meu... Flogged. Açoitado! Nossa, mas tudo nesse jogo é... Você toma porrada e... É difícil, hein? Bom, eu vou ser açoitado de qualquer jeito. O meu pai sempre é rápido pra me dar uma boa surra. E ele vai começar a me perguntar... E começar a falar sobre lutes e sobre rezas por dia, como ele sempre faz. Porque eu sempre tenho que me meter nessas coisas. Mas a luta é o único jeito de provar que você vale alguma coisa, não é? Os adultos não viram você brigando. E você diz isso a ele. Então, tudo que você tem que fazer agora é convencer eles que você não estava. Sangue do nariz acontece, não é? De vez em quando o nariz da mamãe costuma sangrar o tempo todo. Bom, poderia tentar. Vamos esperar que os nossos irmãozinhos não digam nada. Eu vou falar com o meu. Tem um ferimento na sua cabeça. Não deixe eles verem isso. Que bom que eu não acertei a sua cara. Aqui. Tá tão boa quanto nova. Ok. Ah, vocês... Ok. Conversa com o Nathan. Vocês... Ah, até se cumprimenta. Ok. Ah, viraram amiguinhos. Tá bom, né? Parece aquele filme Guerra dos Botões. Você começa a perceber... Não. Você começa a ter uma realização. Começa a perceber umas coisas no caminho de volta. Você não tinha ideia que o lugar onde você estava escondendo sequer existia. E não é tão longe de casa. Thomas é sorrir em aceitamento quando ele escuta isso. Olha, eu conheço um monte de lugares como esse. Eu vou lhe dizer... Deixa eu me falar uma coisa. Se nós conseguimos sair dessa bagunça, eu vou te mostrar o caminho para a fortaleza. É um ótimo lugar para construir o seu próprio forte. Eu vou trazer algumas madeiras e... Ah, vamos tudo brincar de castelinho. Ok. E fiquei amigo desse Thomas Guerra. Ok. Você emerge... Parece que você fez um amigo hoje. Ah, que legal. Fiquei um amigo de infância. Ganhei um amigo de infância. É um sistema interessante. Apesar de não ser muito perfeitinho. Agora que eu vou fazer um avianço. É bem interessante. Isso é extremamente quente. Na terra de magra. Você termina seus estudos e vai lá fora. Se livrar um pouco das suas coisas de estudo. Você e Thomas agora estão com camisas de manga curta. Mas isso mal ajuda porque está muito calor. Tem três garotas no jardim hoje. É legal. Uma delas tem olhos grandes e azuis. O cabelo preto é... Enlaçado é. Não, é trançado. E ela está com um vestidinho simples. O nome é Sofia. Ela joga a cabeça para trás enquanto rir. Os raios de sol refletem nos olhos dela. Você e Thomas e os outros garotos ficam contando histórias bobas. Qualquer coisa para fazer ela rir. Você certamente adora contar histórias esquisitas, Brian. Eu lembro dessa uma vez. Mas Sofia escuta uma voz chamando ela para casa. Ela cena e corre pela rua sorrindo. Ok. Mas então uma pedra na estrada acerta o pé dela. Ela tropeça numa pedra e ela cai. Ela se esbarra lá. Ixi! As ruas estão cheias de pessoas correndo. É de cavalos. Nossa senhora. The Bitter Cote of Armas. Ah tá. Gente com uma cota de armas. Com um brasão de armas. Que é uma serpente com um sabre. No meio de um campo ali. Isso simboliza Milanias. A dinastia Milanias. A família que é do arquiduque da sua província. Os cavalos estão correndo muito rapidamente. Um brinquedo de madeira está no meio da rua e é esmagado pela pátria do cavalo. Eles são todos nobres e para eles os outros é que tem que fazer caminho para eles andarem. Sofie está no caminho deles e está apenas e agora está começando só agora a se levantar. A mãe dela está chorando desesperada atrás da cerca de madeira. Você está aterrorizado. Os cavaleiros certamente viram a garota. Será que eles vão parar ou será que eles simplesmente vão pisoteá-la? Apenas em alguns momentos a bela garota vai ser pisoteada. Enfim, amassada toda. Tá, mas como é que eu vou... Nossa, como é que eu vou conseguir proteger Sofia dos cavalos? Tá, então tá, né? Você joga cegamente na estrada, balança os seus braços completamente... Você não consegue nem ver nada de tanta poeira que os cavalos fazem, o barulho. Mas por um pequeno momento os cavalos começam a ficar cada vez mais lerdos. Apenas o suficiente para Sofia se levantar e correr para o meio-fio. Mas então os cavaleiros digam their spore and começam a correr mais. Ixi! Morri de novo. Ixi, os cavaleiros cavalgam em cima de você e atravessam seu corpo. Nossa senhora, você é completamente esmagado. Suas orelhas são arrancadas, é... Nossa, enfim, você é pulverizado. Morri de novo. Tá, essa aqui eu já li. Adiante... Não, não, peraí. Tá um pouco diferente da primeira vez? Trevas impenetráveis, você está sozinho, olhando a essência, paralisa, bababababa... Não, essa aqui eu já li. Você está lá no meio, você se sente... Ah, não! Não tem nada diferente, né? Você, enfim, você está tendo uma experiência, né, de pós-vida. As duas figuras, o mais velho e o mais jovem... O mais jovem olha pra você com uma expressão fria, você se ajoelha obedientemente diante dele e abaixa sua cabeça. O deus ergue a sua espada sobre você, isso é divina retribuição. Não existe lei sem ela e não poderia haver. Cada ação tem consequências, e isso é que molda o mundo, fazendo ele a própria existência dele possível. Ah, mas isso aqui eu já tinha, ó. Ué, eu já tinha... Qual manifestação da lei você será? Ué, eu sou uma causa... Ah, tá, isso aqui é especificamente sobre a lei. Qual é a minha... qual que vai ser a minha manifestação da lei? Eu vou ser contra a lei, lógico. A espada do mais jovem corta o ar acima da sua cabeça. Você não ainda merece a sua punição final. A lei demanda que você continue sua vida. Tá bom. O mais jovem estende a sua mão gigante e mostra a você o caminho. Você deve proceder. O caminho que leva você até o topo, né, da coroa até a árvore prateada, que está linda. Ok. Você começa a ser trazido de volta nas trevas, as sombras começam a desaparecer, a pureza e a claridade dos espíritos estão com você e alguma coisa está forçando a sua garganta a ficar aberta. Ar! Você começa a sentir o ar e a sua alma está sentindo com dificuldade de novo. A luz divina dá a você claridade e está começando a desaparecer a cada momento. Você abre seus olhos e acima de você está um... Enfim, um negócio... O teto escuro de uma cripta. De novo. Você renasceu. Ok. Você pode se sentir de novo. Você sente seu corpo, sua cabeça, seus braços e pernas. A luz está ao seu redor. O bem que você está obediente, diferente da vontade que é mais forte que você. Você retornou ao mundo. Essa é a lei dos gêmeos. Você vai retornar a esse mundo até que seu tempo da sua verdadeira morte... Então você irá deixar um corpo que irá sentir a dor e sofrer e prazer. Tá, enfim. Você sente um cheiro de mofo. Você foi esmagado por aqueles cavalos. Não seja mais descuidado de novo. As vidas que são garantidas pelos gêmeos não devem ser gastas de forma tão imprudente. Você será punido por isso. Mas os gêmeos já decidiram a sua própria punição. Você treme, você caminha e você... Aos poucos você está começando a prender a se mover de novo. Ok. Então morri à toa. Menina é salvagem o jeito de ontem. Lembre-se disso. Lembre-se da misericórdia dos gêmeos. Nós todos somos... A todos nós somos dados o tempo suficiente nesse mundo. Vou dever... Show you there before time you will be brought back. Tá. Se você morrer antes da hora, você será trazido de volta pela graça deles. Por três vezes eles virão resgatar você de um destino terrível. Mas a quarta morte será a final. A cada vez que você perde a sua vida, é garantido que o nosso nascimento será um golpe forte para todos nós. Mas os deuses nos dizem para não lamentar uma morte menor. Então apenas aceitar e continuar. Veja, o seu corpo já nasceu de novo. E todas as suas feridas estão curadas. Não é dar mais na mente a perda da vida, meu filho. Mas agradeça aos deuses gêmeos pela justiça deles. Não fale disso e não sequer brinque de novo na rua. Ok? Se você quiser continuar vivendo. Você cautelosamente volta para casa no próximo dia. As crianças estão perto de você. Ok. Eles todos viram você ser pisoteado e agora eles todos estão perguntando a mesma questão. Como é estar morto, né? Escuta a música dos Beatles. She said, she said. Thomas resgata você daqueles gadotos chatos. Ele puxa eles para longe. E ele abraça você e dá palminhas nas suas costas. Uau, cara. Você realmente... Você deu uma vida inteira só para salvar aquela garota. Então você vê Sofia. Ela está próxima e ela está criando coragem para chegar até você. Finalmente, quando ela se aproxima e começa a falar rapidamente. Brian, por que você se jogou na frente daqueles cavalos? Minha vida não vale mais do que a sua. Então por que você pensou nisso? Você não deveria ter morrido ali. Foi a culpa daqueles cavaleiros. Eles mereciam morrer. Eles que mereciam um bom sorrir, não você. Ok, bom. Pelo menos eu consegui uma uns pontinhos com ela, Sofia. Tá. Você fica lá. Olha ela correr. Eu ganhei vários pontinhos de coisas diferentes. Ó, ganhei um pouco mais de nobreza. Ganhei um pouco de ingenuidade. Mais espiritualidade. Minha willpower diminuiu um pouco. Que chato. Tá, mas já morri duas vezes. Ok. Mas assim, eu salvei ela de uma morte menor. Porque pelo que eu vi, ela ia salvar de um jeito de outro. Bom, enfim. Meu Deus do céu. Esse jogo é legal, mas... Eu tô pensando, será que trazer ele aqui pro canal tá difícil? Eu tenho que falar tanto, mas tanto. Traduzir tanta coisa. Em tão pouco tempo. Sofia desapareceu depois do incidente com os cavalos. Os amigos e parentes dela dizem que ela foi pra servir um nobre de dinastia rica. Vocês não se viram mais desde aquele dia, mas você ainda lembra dos olhos de Sofia. Enfim. Enfim. A vida continua. Agora você tem 10 anos. Uau! Aniversário com dois dígitos, hein? Vocês estudos continuam. Você tá aprendendo mais sobre a vida que você vive. Da-da-da-da-da-da. Ok. Anizódia, Cidade Imperial. Todos é... Forza Magra. Não recorde mais. Durante a magia, durante a rebelião do Duke Charmilan. As artes mágicas desapareceram, mas existem algum pouco que restou, né? Apesar de estar meio em terra infértil. Desde então, a província tem ficado quase vazia, tormentada pelo frio e ventos e, enfim, as plantas. Mas tem até dificuldade de criar raiz naquele lugar. Toda a terra fértil de Magra... É... Ah, tá. Nossa, toda a terra fértil de Magra foi trazida de algum outro lugar. Para pagar com comida e solo, as cidades de Magra se tornaram habilidosas em muitas artes de negócios. Ok. No último... No último outono, houve uma explosão dentro da cidade, seguida por nuvens e grande fumaça. Nesses incidentes, assustaram os cidadãos, mas as explosões se tornaram uma coisa de todo dia. Então, todo mundo acabou ficando acostumado com isso. Nossa, na explosão todo dia, a turma se acostumou. Beleza. O pai explica que os... Ah, que os mineiros estão usando uma nova invenção chamada... Pólvora. Ah, tá. Para escavar as pedras. Então, por isso que tem um monte de explosões na cidade. Tá. E um monte de fumaça. As pessoas ficam presas dentro de suas casas, todas as janelas fechadas, o ar é impossível de respirar, Nathan tosse o tempo todo. Gloria e você apenas é... Não. Gloria e você apenas tossem quando ninguém está vendo. Se a mãe escuta, ela vai fazer você inalar daqueles monte de vapores herbais junto com Nathan. Leva dois dias para a fumaça negra se dispersar. Direita, a fumaça do Lost, caralho. E as pessoas, enfim, começam a voltar às ruas. Thomas está com muita vontade, né, de mostrar tudo o que ele faz com o incidente para você. Eles pegaram um monte de... Lots of born-up people. Nossa, eles levaram um monte de gente que se queimou para o tempo da cidade. Minha mãe me disse que ela estava ajudando os curandeiros. Eles têm muitos rumores. Alguns dizem que o trabalho de uma besta, que gostou do trabalho de uma besta que despertou do seu sono. Outros dizem que são as bruxas sobreviventes que continuam a ameaçar a ordem e o império. Mas para você, você pacientemente espera para o seu pai voltar para casa. Então você vai perguntar a ele sobre tudo isso. O seu pai passa dia e noite trabalhando na prefeitura, enquanto a sua mãe passa todo o tempo dela rezando. Leva uma semana inteira para o seu pai finalmente voltar para casa e ele está quase completamente esgotado. Você junta um suficiente de coragem durante o jantar para perguntar para ele o que aconteceu do lado de fora da cidade. O seu pai ergue a cabeça, a face dele está meio lavada, como se estivesse dando uma máscara de cansaço. E ele começa a murmurar a proclamação. É quase como se ele não tivesse visto você. É a mina do lado de fora da cidade. Eles estão tentando chegar até um veio lá de orde, cobre, não sei. Essa foi a explosão, enfim. Tudo por causa do conde. É o Velasco, é o dono das minas e quer começar a minar aquele veio antes que ele esteja pronto. Alguns trabalhadores nem sequer renasceram. Talvez os gêmeos pensaram que a hora final deles já tinha chegado. A prefeitura foi inundada de reclamações das famílias que perderam o seu ganha-pão, pedindo aos juízes para ajudar. Muitas pessoas perderam também o seu gado por causa da fumaça negra. O conde é o Velasco culpa a pólvora pelo desastre. A prefeitura e... The Press? Nossa, já existia jornal nessa época? Interessante. E a prefeitura e a imprensa apenas repete o que ele diz. Mas é simplesmente que você tem que poupar é a ganância, né? Enfim. Então, sem nenhum tipo de aviso, o seu pai fica silencioso de novo. Você continua pensando nisso por dias? Será que uma vida humana realmente pode terminar tão facilmente? Um único momento de má sorte e você morre. E você reemerge do templo, na cripta da sua família, com uma nova marca negra no seu braço. Ou pior, você permanece do jeito que você caiu. Morto. Pra nunca renascer de novo. Jamais. Ok. Nossa, deixa eu beber uma água. Ai, ai. Durante o almoço, o seu pai diz pra você ficar em casa, se preparar para a noite, que alguém... Ah, vai ter convidados importantes. Seu irmão mais velho vai retornar pra casa. Ai, maravilha. Você está excitado pela volta do seu irmão? Eu não sei se eu traria muito, mas enfim. Ok. Você e seu pai esperam os convidados ansiosamente. A porta abre. E o seu avô, é, é o primeiro a entrar. Naturalmente. Ele não mudou nem um pouco desde a sua última visita. E ainda fica olhando a casa com contento, procurando por alguma razão para criticar. O seu avô é seguido por um jovem homem, é vestido numa jaqueta toda chiquetosa. É, o Stefan que lança um olhar para suas roupas e suas unhas sujas e dá uma risadinha. Último a entrar na casa é um cavaleiro um pouco desgastado, face é cheia de rugas. Você escutou bastante desse homem através do seu pai e do seu avô. Ele é o barão Agustin Elborn. Ah, o tio do Stefan, de um amigo da família da província de Perfete. Tá. Sir Elborn sorri com luminose e oferece a você a mão dele. E você deve ser o jovem filho Brian, não é? Eu tenho os olhos do seu pai, rapazinho. Tá, o seu pai faz uma mesura. Então tem um momento quieto quando o Stefan é... Quando chega a vez do Stefan. O seu pai é... Chega até ele meio pateticamente esperando um abraço. Existe uma questão nos olhos do Stefan assim como ele olha para o seu avô. O velho homem balança a cabeça dele quase imperceptivamente. Nós, nobres, não colocamos nossas emoções em público, pai. Nem mesmo após uma separação tão longa. Não abraça. Ao invés disso, o Stefan só faz uma... Só balança a cabeça para o seu pai de forma curta. E ele responde do mesmo jeito. Ok. Depois de dar as boas-vindas, você vai para a sala de estar. Elborn é o primeiro a entrar. Ele beija a mão da sua mãe e a da Glória também. Bom, esse cara parece bacaninha, né? Ok. O seu avô... Só olha para elas com uma cara meio fechada. Saudações, Lydia Brant. Eu lembro de você que você foi gentil comigo quando eu era seu filho. E você deve ser Nathan. Você mal sabia andar com a última vez que eu vi você. Seu irmão mais velho ignora a Glória completamente. Nem sequer dá um olá. Nossa, derrubaram alguma coisa com esse barulho. Vocês vão até a sala de jantar. Enfim. A comida está ótima. Elborn é o único que tem um sorriso amigável. Ah, o jantar está esplêndido, Lydia. Você escolheu tudo você mesmo? Você realmente tem um paladar refinado. Realmente me aquece o coração saber que Stefan passou os anos dele com você. Realmente você deve ter cuidado muito bem. O seu garfo fica parado no meio do ar, entre o caminho entre o seu prato e a sua boca. Você esperava muitas coisas de um nobre da espada. Mas palavras de elogio para uma mulher de baixo nascimento não foi uma delas. Você lança um olhar para o seu avô. Ele parece que ele está prestes a engasgar com aquelas palavras. Faria melhor para o meu neto ficar no internato do que com os seus iguais. Então, por favor, Gregor. A vida parent, né? Tipo, os cuidados de pai e mãe não são menos importantes. Ninguém pode tomar o lugar do amor de uma mãe. Ninguém pode tomar o lugar do amor de uma mãe. Eu não consigo negar isso. E realmente me deixa muito triste que a minha irmã não esteja aqui para criar o Stefan. Mas ainda assim, eu tenho uma família para ele e ele está rodeado de amor. Como isso poderia ser ruim? E além disso, o pai dele está do seu lado o tempo todo. Um exemplo de um pai que é sempre o melhor. Afinal, o Robert conseguiu ganhar o Sankys no julgamento da mesma maneira que você. O seu neto certamente vai seguir os passos dele. E quem sabe, talvez até mesmo o mais jovem homem da família Breit vão contribuir para isso. Seu cretino, seu lol, seu cara de baixo na semente cretino. Todo mundo fica meio pasmo com essa situação aqui do avô. Por quê? Todo mundo já sabe que ele é um cuzão? A face do seu avô fica vermelha. Ele está olhando para a jovem garota serva que está segurando um negócio de vidro. Stefan está sentando próximo para ela. Então, usando o guardanapo. Ah, tirando uma manchinha da jaqueta. Vai embora esse instante. A serva corre longe, deixando o lugar, né? Enfim. Após um momento quieto, o Airborne sorriu de novo. Parece que os servos nos deixaram. Ainda assim, o jantar está longe de terminar. Não se preocupe, tio. Existem pessoas comuns suficientes nessa mesa que podem continuar nos servindo comida e bebida. Stefan olha para a glória através da mesa. Ela está sentando bem do lado de você. Ela acaba fazendo... Enfim, ela tem uma síncope. O seu pai faz uma cara feia. Sua mãe cobre a boca dela com as mãos trêmulas. O seu avô dá uma risadinha. O olhar de Stefan não se move. O silêncio dura tempo demais. Então, ela começa a se levantar da cadeira dela. Se os cavaleiros Bretman desejam assim... Ah, eu não vou nem ler. Vou insultar o meu irmão. Seu cuzão. Nem sei o que vai acontecer. Você agarra a glória pelo braço. E fala... Stefan, como é que você tem a coragem de falar... Não. Sem a permissão do Sir Gregory. Certamente você não deveria responder a natureza desses chamamentos. Sem... Calma, calma cá. Ela... Tá, eu segurei minha irmã e falei... Stefan, como você sequer tem a coragem de falar sem o consentimento do Sir Gregory. Certamente você não deveria sequer... Você não deveria abrir a boca, né? Sem que ele permitisse. O Stefan olha para o seu avô completamente embasbacado. Então, caos. O seu avô rosna furioso. Seu pai olha para você com desapontamento nos olhos. A glória tenta de novo e de novo conter a risada dela. Nathan se esconde debaixo da mesa. Silver Born não sabe o que fazer. Stefan olha como se ele estivesse prestes a chorar. Então, a sua mãe pega a sua mão e leva você para fora da sala de jantar. Você espera ser trancado no seu quarto, como sempre. Mas, ao invés disso, ela fica... Se não se lide o outside... Ah, sim. Ela leva você até o lado de fora, até uma cabaninha sem luz. Eu estou trancando você aqui pela noite, filho. A sua presença essa noite será um insulto para os nossos colegas nobres. É hora de você aprender o significado da humildade. Tá bom, né? Ah, enfim. Eu dou um jeito de dormir lá dentro. E os gritos de... Enfim. Os gritos de ultraje do seu avô ainda podem ser escutados dentro da casa. A Glória acaba entrando lá no meio da noite. Ela chama você por entre as madeiras. E existe gratidão na voz dela. Eu nunca pensei que você ia desafiá-los dessa forma. Muito obrigada por ficar do meu lado. Mas o avô ficou tão bravo. Ele até se esqueceu. Ele ficou tão bravo que ele até se esqueceu sobre mim. Então, eu corri. Silver Born levou o Stefan com ele. Como que você está indo aí? Você não vai congelar até a morte, vai? Ok, diminuiu minha coleção com o Stefan. Como se eu me ligasse. Não é nada, você diz a ela. Você vai sobreviver. O importante é que o seu avô e o Stefan finalmente deixaram ela em paz. Você defendeu a honra da sua irmã essa noite. Ok. Ah, é. Finalmente melhorei a minha coisa com a Glória. Que eu perdi um pontinho com ela de besteira. Naquela outra vez. Mas, enfim. Ah, eu acho que eu vou dar outra pausa, gente. Porque, olha, esse jogo é bem legal. A história é bacana. Mas o problema é que é muito longa. Não, na verdade, não é nem que é muito longa. É que... Nossa. Não é nem que é muito longa. É que, nossa senhora, é tanta coisa para ler. E pior, tanta coisa para traduzir ao mesmo tempo. Que cansa o meu pobre cérebro e a minha pobre garganta. Acho que eu não vou nem terminar essa demo aqui. Pelo menos... Enfim. Esse é o jogo. Se vocês entenderem em inglês, dá para ver que é uma historinha bem bacana. Ainda que isso é só demo. Enfim. Fiquem de olho nesse jogo. E... Enfim. Se vocês jogarem, vocês mesmos. Comentem aí o que vocês acharam. E até a nossa próxima aventura.